Fala pessoal, João, tá beleza? E hoje vamos a um vlogzinho rápido de umas promoções de Natal pra vocês aí de casa, você está pedindo alguns descontos de computadores, algumas peças, então link na descrição, tá? Primeiro link na descrição você vai cair para a aba de computadores, onde é que vai ter alguns computadores com desconto, bem no cantinho dele ali vai ter descontinho amarelinho, e a porcentagem que ele está de desconto, tá? Além dos 15% de desconto que tem no boleto para pagamento à vista, tem mais esse descontinho ali. Então o valor que está à vista no site já é o valor final que você vai pagar no boleto, tá? Já com desconto, tudo certinho, tá? Foi as promoções que a Chipiart preparou em todos os computadores, é em alguns computadores para vocês aí de Natal, então se você quiser comprar, pode comprar, ficar à vontade, mesmo a Chipiart estando em recesso entre Natal e Novo, ali uma semaninha, 10 dias, que dá mais ou menos, você pode comprar sem problemas algum, tá? A Chipiart vai entregar na sua casa quando chegar tudo certinho, você colocando o CEP no site ali vai dar o prazo para chegar na sua casa, tá? Ele está um pouco maior agora, dependendo, a região vai dar 26 dias úteis, 30 dias úteis, 23 dias úteis, dependendo da sua região, mas é extremamente normal isso devido ao recesso de final de ano, como a gente não vai estar trabalhando, então o prazo foi um pouco estendido devido a isso. Voltando em janeiro, todas as máquinas vão ser montadas, vão ser despachadas, vão ser entregues no seu endereço para você cadastrar no site, então você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Vai ser entregue, a Chipiart não trabalha assim, poderia deixar o prazo normal ali, e te entregar atrasado, te prometer o negócio ali para, sei lá, 30 de dezembro e chegar lá metade de janeiro, você não ia gostar, né? Então a Chipiart já bota o prazo maior para poder te entregar antes do que está previsto ali, não adianta botar um prazo menor e não cumprir a entrega, então a Chipiart sempre trabalha nessa metodologia de poder atender os clientes dentro do prazo, tá? Vale lembrar que todos os computadores da Chipiart têm garantia, vai com nota fiscal, tem o suporte, vai tudo certinho, qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba chipiart.com.br, tá? Vai ter algumas peças também, que vai estar no link da descrição, segundo link, peças, avulsas, vai ter gabinete, vai ter alguma coisa de placa de vídeo, vai ter umas pecinhas bem legais, quem quiser comprar, trocar alguma peça do computador, vai ter também algumas promoções, tá? Essas promoções ficam por quanto tempo, Jonathan? Até acabar, são algumas peças, são limitadas, acabou aquelas peças, volta para o preço normal, então, dependendo do dia que você ver esse vídeo, você vai dizer, pá, mas nem tinha desconto nenhum, não, tinha desconto sim, porém se já acabou, ela volta para o preço normal, então, se você está vendo esse vídeo e está querendo comprar um computador, aproveite enquanto ainda tem o estoque com o valor promocional, tá? Isso eu gosto de deixar claro, porque as vezes o pessoal olha o vídeo lá, metade de janeiro e bota, ah, nem tinha desconto, mas aí a data do vídeo é dezembro, então, olha a data ali certinho e entra no site, se ele estiver com amarelinho, com desconto e amarelinho ali, é que ainda está com o estoque promocional, tá? Senão, ele já não estava mais na promoção, que acabou o estoque e voltou para o valor normal dele, tá? Então, é isso aí, pessoal, precisando do computador gamer, chipart.com.br, os links estão na descrição e vale lembrar que isso é uma promoção de computadores chipart, tá? Com garantia de um ano, todas as peças, com suporte da chipart, atendimento, precisou de garantia, você vai ter quem vai te atender, vai mandar e-mail para a chipart, a chipart vai te dar a garantia e tudo mais, então, são preços da chipart para vocês aí de casa, tá? Então, é isso aí, um grande abraço, valeu, deixa o seu like, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho